E aí, criançada, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique e hoje eu vou apresentar para vocês o trombone de vara, um dos instrumentos que é ensinado de graça no Conservatório de Tatuí, em São José do Rio Pardo. O trombone de vara é este instrumento aqui. Ao invés de pistos e chaves, é utilizada uma vara para tocar as músicas. E eu já vou mostrar para vocês como isso funciona. O trombone de vara é constituído de três partes. A primeira parte do trombone é a campana. Olha só! A campana é como se fosse a boca do instrumento. Então, ela é responsável pela emissão do som. Você só ouve o som do trombone por conta da campana dele. Ele pode conter ou não um acessório extra, que se chama rotor. A outra parte importante do trombone é a vara. Pode ver que ela tem o tamanho de um braço. Veja bem! E ela sai também. Ela é encaixada uma dentro da outra. E ela é responsável por todas as notas que a gente tira no instrumento. A terceira parte, mas não menos importante do instrumento, é o bocal. Ele é responsável pelo início da nossa emissão de som. A gente começa a tocar através do bocal. E como que a gente produz o som no trombone? É muito fácil! E eu quero ver quem consegue fazer isso daqui. O primeiro passo é você comer o ar. O segundo passo é você soltar todo o ar que tem dentro de você, fazendo o som de um bizorrinho pela lábio. Quero ver quem consegue fazer. Tenta! Isso, garoto! Muito bem! Está certinho! Quem não conseguiu fazer ainda, puxa mais ar e solta com toda a força que tiver na barriga. Vamos de novo! Isso! Estou gostando de ver. Agora, é só você fazer isso dentro do trombone. Então, está aqui o bocal, a vara e a campana, toda montada. E eu vou fazer isso daí. Eu vou comer o ar e soltar o ar vibrando o lábio. Quem conseguiu fazer? Muito bem! Levanta a mãozinha! Você já está apto para tocar trombone. É só pedir para o seu pai fazer a matrícula lá no conservatório. Atualmente, dentro das orquestras, os trombones possuem três tamanhos diferentes. E eles recebem um sobrenome de acordo com esse tamanho. Veja só! O trombone menor, ele é chamado de trombone alto. Ele é responsável por um timbre mais agudo, mais fininho, em relação aos trombones maiores. O trombone tenor, ele pode ou não ter esse recurso a mais, chamado de rotor. As escalas do trombone tenor e do trombone alto são diferentes. E isso varia de acordo com o movimento do meu braço. Eu vou colocar um vídeo comparativo de uma escala feita no trombone tenor e a mesma escala feita no trombone alto. Olha só! Dentro da orquestra, nós temos também o trombone baixo, responsável pelo som mais grosso do naipe. Olha só! O trombone, ele é um instrumento muito versátil. Então, ele permite você tocar músicas, tanto de desenhos animados... O trombone, ele é um instrumento muito em torno de trombone alto. Então, ele permite você tocar músicas, tanto de desenhos animados... Ou seja, você pode ou não ter esse recurso a mais, como você pode ou não ter essa escala feita no trombone alto. Ele pode você tocar músicas, tanto de desenhos animados... Erudito, clássico. Agora, se você gostou do trombone, faz o seguinte, corre lá e pede para o seu papai ou sua mamãe fazer a matrícula sua no Conservatório de Tatuí, em São José do Rio Pardo. Vambora, vamos aprender trombone! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti